Fala aí pessoal, tudo bom com vocês? Hoje eu vou ensinar a fazer uma receita de brigadeirão de leite ninho. Receitas com leite em pó fazem o maior sucesso. E eu tenho certeza que essa aqui vai fazer sucesso na sua casa. Mas antes de começar, se inscreve aqui embaixo no nosso canal, dá um joinha e clica no sininho. E pra fazer essa receita você vai precisar de... Uma caixa e meia de leite condensado Uma caixa de creme de leite Uma colher de sopa de amido de milho Quatro ovos Uma xícara de chá de leite em pó Duas colheres de sopa de margarina No liquidificador, coloque o leite condensado O creme de leite O amido de milho O leite em pó Os ovos E por último, adicione a margarina. Bata por cerca de dois minutinhos Ou até que a mistura fique bem homogênea Em seguida nós vamos despejar essa mistura em uma forma untada com manteiga ou margarina Leve para assar em forno pré-aquecido 180 graus em banho-maria por cerca de 50 minutinhos Retire do forno, aguarde esfriar E em seguida leve à geladeira e deixe por duas horas Passado esse tempo, desenforme o brigadeirão e se preferir, polvilho e leite em pó por cima E aí, gostou dessa receita? Então baixa nosso aplicativo